Reunidos em nome de Deus Reunidos em nome de Deus Crianças, Deus menino nos faz escutar Pela boca de nossas crianças Deus menino nos faz escutar A canção da eterna esperança Que em nós nunca pode calar A canção da eterna esperança Que em nós nunca pode calar Celebremos a Deus, nosso Deus Que nos criou, nos reuniu Celebremos a Cristo Jesus Que nos amou e nos remiu Celebremos a Deus, nosso Deus Que nos criou, nos reuniu Celebremos a Cristo Jesus Que nos amou e nos remiu Pela flor que floresce no lixo Por quem sabe o que é perdoar Pela flor que floresce no lixo Por quem sabe o que é perdoar Por quem sabe que o pão repartido Tem mais gosto e não vai nos faltar Por quem sabe que o pão repartido tem mais gosto e não vai nos faltar Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu Celebremos a Deus, nosso Deus, que nos criou, nos reuniu Celebremos a Cristo Jesus, que nos amou e nos remiu